Edmar Trindade Galvão foi preso na casa dele no bairro da Cremação, em Belém. O taxista de 45 anos passou de vítima a articulador do sequestro de um estudante de 15 anos no mês passado. O homem que estava com problemas financeiros decidiu ganhar dinheiro fácil, traindo a confiança da família com quem trabalhava há seis anos. A polícia descobriu que o vizinho de Edmar foi quem ficou com a responsabilidade de vigiar o cativeiro, uma chácara em Santa Isabel. O telefone dele também foi usado nas negociações. O celular dele foi utilizado antes do sequestro, pelos sequestradores. Isso foi confirmado através da investigação pelo Núcleo de Inteligência. Nós conseguimos identificar também que ele era vizinho de uma das pessoas que tomou conta dele no cativeiro. Nós conseguimos também identificar que o carro dele, durante a abordagem, não houve nenhum tipo de batida no carro, alguém mostrou uma arma, não. Muito pelo contrário, as pessoas entraram como se fossem passageiros pela porta de trás.